Nunca mais me fale nada Nada sobre amor Já me cansei Todos esses truques cansei A dor sempre passa, eu sei Não quero que falem nada Sobre amor Já me cansei Todos esses truques cansei O amor não existe, eu sei Eu te odeio em segredo E antes de tudo te peço que devolva Tudo aquilo que te fiz E todos os beijos que te dei E as palavras todo o tempo que joguei No lixo a confiança e tudo aquilo já não tem Será que ela se sente como eu me sinto? Com todo aquele sentimento infinito Com tudo isso que eles falam ser bonito Meus pensamentos refutam tudo isso Agora eu te trato como se não conhecesse a dor que me consumiu Que seja tudo o que te reche Seja feliz no amor Rezo que te supere Esperando que todo esse sentimento em miséria As vezes pergunto pra Deus Será que amor existe? Eu deveria estar feliz E ela me deixou tão triste Um cara como eu Não existe quem imite Mas se for pra ir embora vá E não existe E os chocolates que eu te dei E todas as flores Se estragaram Amargaram Se transformaram Em dor Estou embora E não reze pra que eu volte Nosso amor agora É como um arco-íris Só que sem as cores Nunca mais me falem nada sobre amor Já me cansei Todos esses truques cansei A Deus sempre passa, eu sei Nunca mais me falem nada sobre amor Já me cansei Todos esses truques cansei O amor não existe, eu sei Nunca mais me falem nada sobre amor Já me cansei Todos esses truques cansei A Deus sempre passa, eu sei É É Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto